E começamos sobre as baixas da equipe tricolor. Mais jogadores devem sair do Grêmio. Após a renovação com o Renato Portaluppi, o presidente do clube anunciou nomes que deixam a equipe em 2020. 55 jogos pelo Grêmio, 34 gols. Estamos falando de André. O centroavante foi muito criticado durante este ano e é uma das baixas do grupo. Outro jogador que fará as malas é Tardelli. O atacante entrou em campo 39 vezes e marcou 5 gols. O volante Rômulo também deve deixar a equipe. Ele jogou 18 vezes e foi autor de 2 gols. Em coletiva no início deste mês, Romildo Bolzan já projetava saídas. Como a quarta projeção e como a quarta perspectiva é manter o futebol muito forte. Agora, o que vai ficar, o que não vai ficar, aquele jogador que já vai ter negócio puerto ou não, isso é absolutamente impossível dizer agora. Após a renovação do técnico Renato Portaluppi, o tricolor deve ter novos anúncios de chegadas e saídas dos próximos dias. Romildo Bolzan segurou contratações até o fim do ano e um futebol forte para 2020. O Grêmio terá um time forte o ano que vem, sim. O Grêmio tem quatro situações importantíssimas que, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da estratégia do clube, daquilo que tem que ser consolidado como clube, o Grêmio trabalha fortemente. Além de contratações, Romildo também espera realizar a compra da Arena para o ano que vem. Projeções não faltam. Agora o torcedor precisa aguardar a ansiedade e esperar a chegada de 2020 para concretizá-las.